Sabe tudo sobre mim Você me conhece como ninguém Sabe tudo ao meu respeito Você me faz tão bem Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sempre quis Deus te pôs no meu caminho Pra gente ser feliz Ele me deu você de presente Pra que eu possa amadurecer Por isso a joia mais preciosa Que conquistei um dia foi você Amor eu amo acordar todos os dias do teu lado e te beijar e dizer o que eu sinto por você Escuta o que eu vou te falar E ouço o que eu vou te dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo demais Só com você é que eu consigo ter paz Meu amor eu te quero, eu te quero demais Te quero hoje e amanhã quero mais Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sempre quis Deus te pôs no meu caminho Pra gente ser feliz Ele me deu você de presente Pra que eu possa amadurecer Por isso a joia mais preciosa Por isso a joia mais preciosa Que conquistei um dia foi você Amor eu amo Amor eu amo acordar todos os dias do teu lado e te beijar e dizer o que eu sinto por você Escuta o que eu vou te falar E ouço o que eu vou te dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo demais Só com você é que eu consigo ter paz Meu amor eu te quero, eu te quero demais Te quero hoje e amanhã quero mais Eu te amo, eu te amo, eu te amo demais Só com você é que eu consigo ter paz Meu amor eu te quero, eu te quero demais Te quero hoje e amanhã quero mais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo demais Só com você é que eu consigo ter paz Meu amor, eu te quero, eu te quero demais Te quero hoje e amanhã quero mais Eu te amo, eu te amo, eu te amo demais Só com você é que eu consigo ter paz Meu amor, eu te quero, eu te quero demais Te quero hoje e amanhã quero mais Te quero hoje e amanhã quero mais Te quero hoje e amanhã quero mais